A lição dessa noite é sobre nossa responsabilidade com os nossos filhos. Esse tema é um pouco complexo e controverso, mas a finalidade aqui não é ensinar os pais a criarem os filhos, a educarem os filhos. A finalidade aqui é mostrar a responsabilidade que temos nessa educação. Uma das grandes responsabilidades que um ser humano recebe, ainda como espírito, quando se prepara para mais uma etapa reencarnatória, está justamente de aceitar e receber um espírito na qualidade de filho. Receber um filho é uma missão que já foi planejada. Existe, claro, exceções. Pode acontecer de um espírito precisar reencarnar numa determinada família e que ela, por sua vez, não aceita. Nesse caso, o plano espiritual entra em ação e toma as devidas providências. Como é feita a escolha dos pais com os quais o espírito vai encarnar? A escolha dos pais com os quais o espírito vai encarnar como filho acontece justamente porque eles podem oferecer ao espírito a possibilidade de ativar determinados complexos de encarnações passadas. Isso significa que a criança terá naquela família as dificuldades e facilidades necessárias para cumprir aquilo que foi planejado antes do nascimento, que é o plano de vida. Existem dois processos reencarnatórios. O primeiro, se todas as pessoas envolvidas tiverem a neutralidade de sentimentos e estão ligados por laço de estima, afeição, ternura, tudo ficará mais fácil quando o espírito nascer aqui na Terra. Até aqui podemos perceber o trabalho que o plano espiritual tem para fazer dar certo e como é grande nossa responsabilidade. Nesse caso, o processo é mais fácil, pois não existem sentimentos negativos. O outro processo, havendo problemas de desentendimentos, ódio, raiva, rancor, mágoas, resultantes de reencarnações anteriores, será necessário vários encontros entre os espíritos para amenizar os sentimentos ou que haja um entendimento mútuo entre as partes, aceitando a vida em conjunto, na vida terrena, para cumprirem seus propósitos a fim de resgatar débitos, uns para com os outros, da maneira mais pacífica possível. Os encontros de reconcialização, na verdade, gente, ó, vamos parar um tiquinho. Eu estudei, eu treinei, eu li, eu não era para fazer isso aqui, tá? Não era para ler. Mas aqui me deu branco, então vocês vão me perdoar, eu vou ler. A mensagem tem que ser passada, seja ela de um jeito ou de outro, então eu vou ler. Desculpem, eu estou muito nervosa. Os encontros de reconcialização são realizados no plano espiritual com o monitoramento dos responsáveis pelo processo reencarnatório. Nessas reuniões, os futuros pais comparecem em espíritos, enquanto seus corpos estão adormecidos aqui na vida terrena. Normalmente, ao despertarem do sono, não se lembrarão de nada do que ocorreu nesses encontros. Se os futuros pais já vivem aqui na Terra e ainda não se conhecem, os guias espirituais darão uma força para que se conheçam. Por acaso, simpatizem um pelo outro com o objetivo de se casarem. Em alguns casos, é colocado um véu. Ah, me perdi. Para que o casal, a princípio, não tragam sentimentos de outras vidas que possam atrapalhar a união. É por isso que quando a gente está namorando, tudo é lindo e maravilhoso. A gente não vê um defeito no namorado ou na namorada. Tudo é lindo, ele abre a porta do carro, coisa bacana, leva flores. Aí basta casar que a gente começa a ver todos os defeitos, tudo o que a gente não conseguia ver antes. É por causa desse véu que é colocado. O planejamento reencarnatório poderá ocorrer com bastante antecedência, enquanto o futuro reencarnante e membros da família ainda estejam vivendo no plano espiritual. Primeiro, os guias da reencarnação planejam o nascimento dos pais para, posteriormente, o dos filhos. O acaso não existe. O que existe é um cumprimento de uma lei de amor e justiça. Isso só vem reforçar o trabalho que o plano espiritual tem em colocar os espíritos juntos para que a reencarnação seja mais produtiva. Fases de desenvolvimento do espírito e da criança Anete Guimarães, médica e espírita, comenta em sua palestra sobre reencarnação algumas fases de desenvolvimento do espírito e da criança. Fase A Inicia-se no mundo espiritual a preparação do espírito que irá encarnar. E fase B Após a fecundação e gravidez. Essas duas fases é tudo aquilo que a gente acabou de ver agora. Fase C Do 0 a 6 meses de vida O espírito fundamenta o seu eu e forma a base de sua personalidade. Neste período, ele passa a maior parte do tempo dormindo, pois está se adaptando à sua nova encarnação. Esta fase é fundamental para o seu equilíbrio e, se houver algum problema, como violência física, verbal ou rejeição, poderá surgir, no futuro, transtornos psicológicos de alta gravidade, pois ainda tem a consciência de sua vida adulta anterior e que irá influenciar muito no comportamento emocional do adulto. Fase D Entre 6 meses e 4 anos de vida Bom, nessas fases C e D, o espírito não está totalmente ligado ao novo corpo. E são nessas fases que a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem de suas experiências anteriores. Temos que ficar atentos nas suas ações e corrigi-los. É sempre bom lembrar que, nesse momento que estamos vivendo de transformação, de mudança do nosso planeta, Deus deu a oportunidade a todos reencarnarem. É a prova final. Todo mundo tem direito a passar por ela. É claro que nós estamos tendo espíritos mais evoluídos, que estão vindo para nos ajudar nessa transformação. Mas não é uma geração inteira. Então, por isso, por esse motivo, a gente deve sim ficar atento nas ações dos nossos filhos. Eu sou um milagre, porque eu estou há uma semana que eu não respiro. Então, milagre aqui. Vamos lá. A fase E, de 4 a 7 anos de idade, começam a estabelecer as hierarquias, o julgamento de valores, as preferências afetivas, a sua personalidade. Por isso, é uma fase perfeita para sua educação moral e espiritual. Aos 7 anos, o sistema orgânico, a fase F, né? Aos 7 anos, o sistema orgânico, o corpo, já está totalmente ligado ao espírito. Nessa fase, se houver algum problema psicológico, emocional ou violência física, é considerado de baixa gravidade, pois a personalidade da criança em termos estruturais já estará formada. Nossa, eu já passei aqui. A fase E é perfeita para educar moralmente e espiritualmente nossos filhos, a ensinar valores, a trazer para a evangelização, a fazer o evangelho do lar. O que eles aprenderem nessa fase pode impedir de fazer coisas ruins no futuro. Tem uma história que, inclusive, eu roubei do Jonathan, ele fez na palestra dele, quem estiver aqui vai lembrar. Mas é assim, né? O que é dele é meu, então, tudo bem, não tem problema. O que é dele é meu, o que é meu é meu, mas tudo bem. E a história de uma mãe que sempre obrigou o filho a ir para o centro espírita, para a evangelização. E ela sempre se culpou e sempre se perguntou se ela estava fazendo a coisa certa. Então, ela ligou para o filho dela, já adulto, né? E perguntou se ela fez certo de levar ele forçado para a evangelização. E ele respondeu que ele não tinha a vida que ela tinha sonhado para ele. Mas que ele só não era pior pelas coisas que ele ouviu no centro espírita. Ele só não fazia, ele falava assim, Olha, eu só não matei ainda porque eu lembro de André Luiz, lá no umbral. Então, por isso eu ainda não fiz. Então, assim, é muito importante. Mesmo que as crianças não queiram, é muito importante que elas venham, que elas participem, que elas aprendam um pouquinho, que vai ficar gravado na mente delas. Eu não sei, isso na verdade, eu não sei se todo mundo aqui sabe. Mas quando uma criança desencarna com menos de 4 anos, ela volta para o plano espiritual com a imagem, com a aparência da vida anterior, ou seja, adulto. Quando ela desencarna acima dos 4 anos, ela volta com a aparência da vida atual. E ela passa pelo processo de crescimento normalmente. Eu achei isso uma coisa muito interessante. Eu não sabia... Você pode explicar o que é o plano espiritual? Quando uma criança desencarna com menos de 4 anos, ela ainda está ligada na vida anterior dela. Então, ela vai voltar para o plano espiritual com a imagem da vida anterior. Entendeu? Já quando é acima de 4 anos, ela já aceitou aquela vida, ela já compreendeu aquela vida. Então, se ela desencarnar depois dos 4 anos, ela volta como criança e passa pelo processo normal de crescimento. Entenderam? Eu achei super legal. Eu acho que nem todo mundo sabia, mas é uma coisa... Depois eu... Deixa eu falar onde eu achei. Deixa eu terminar aqui. Senão eu não vou respirar. Livro dos Espíritos, questão 171. Eu mudei e mudei. Em que se funda o dogma da reencarnação. Já passei aqui. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre os filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna. Daqueles cuja melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus. Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Não podemos deixar de falar da justiça divina perante a reencarnação. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. E Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas a justiça lhe permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar em existências anteriores. Questão 208 também do Livro dos Espíritos. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Desculpa, é uma pergunta. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois dos nascimentos deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver as dos filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver a dos filhos pela educação. E isso para ele é uma tarefa. Se falhar, será culpado. É uma coisa bem pesada e uma coisa para a gente pensar. Como realmente a gente deve educar os nossos filhos? Também questão 582, Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. E é ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando aquela uma organização débil e delicada. Que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que fazer o caráter do seu filho. Essa parte eu achei muito interessante, porque isso me faz lembrar o quanto a gente trabalha para conquistar bens, né? Para ter um bom carro, para ter uma boa casa, para ter, enfim, um celular, né? Ah não, eu vou dar o celular 10 para o meu filho. E com isso, a gente se afasta deles. E com isso, a gente não está ali formando o caráter deles. Quem está formando o caráter dos nossos filhos hoje em dia é a internet. E isso é um problema. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento. Se este vier a sucubir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que eles avançassem na estrada do bem. Mais uma vez, vemos que a nossa responsabilidade é grande, é vista como missão e se nós não desempenharmos bem, a gente vai acabar sofrendo as consequências por isso. Vamos acabar tendo mais dívidas. A gente vem para resgatar e volta com mais dívidas. Os pais cumprem o papel de protegê-lo em sua fragilidade dos primeiros anos e de despertar sua consciência para o amor ao bem e à verdade. Isso é o que brota claramente dos livros da codificação. E o que hoje em dia nos impede de educarmos os nossos filhos? Hoje existe a crise no núcleo familiar. Estamos vivendo uma crise no núcleo familiar. O modelo de educação que tínhamos não nos serve mais para educar os nossos filhos nos dias de hoje. E o modelo atual não supre as necessidades. Nos dois modelos, temos coisas boas e ruins. É óbvio que eu não posso educar meu filho hoje como eu fui educada. Acontece que nós tínhamos um modelo de família que começou a ser questionado. Esse modelo, tínhamos uns valores que não eram legais. Hierarquias muito fechadas, pouco diálogo entre os filhos, a mulher não tinha espaço. Então, começou a questionar essa estrutura familiar. E é claro que ele tinha defeitos, mas também tinha virtudes. Eu vi uma palestra do Rossandro e ele deu um exemplo muito bom. Ele falou assim, é a mesma coisa a gente pegar o nosso filho, o nosso bebê, colocar na água limpinha ali na banheirinha, dar banho nele e jogar água fora com o bebê dentro. É a mesma coisa que a gente fez com a educação. Nesse novo modelo, que surgiu para mudar o anterior, acabou-se sendo substituído todas as coisas ruins, mas também as boas. Hoje, em vez de uma família repressiva, nós temos uma família permissiva. E que esse modelo também não está suprindo todas as necessidades. Claro que teve ganhos. Tem mais espaço no lar, a mulher tem mais espaço no lar, tem uma maior democracia entre os filhos. Os filhos têm diálogos com os pais. Mas perdeu o respeito. Os pais, nesse novo modelo, querem fazer todas as vontades dos filhos. Não deixando que as crianças vivam e passem pelas provas do dia a dia. Tentando resolver todos os problemas e não deixando com que elas se frustrem. Eu agora vou contar um pedacinho do que eu passei. Não para causar polêmica, mas porque eu acho que a gente aprende muito com a experiência do outro. Então, eu achei legal falar para vocês isso aqui. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou viúva. E quando aconteceu, eu fiquei com três filhas, uma adolescente e duas pequenas. E eu cuidei delas durante cinco anos sozinha. Primeiro que eu quero dizer é o seguinte. É muito difícil você não ter alguém para olhar e falar, olha o que a sua filha fez. Porque a gente faz isso, né? O filho só é da gente quando faz coisa boa. Quando o filho faz coisa ruim, olha o que o seu filho fez. Cinco anos eu não tinha para quem falar isso. E foi muito difícil a perda do meu finado marido. As minhas filhas eram muito próximas a ele. Muito. E ele tinha horários mais flexíveis. Então, ele conseguia ficar mais com elas do que eu, na verdade. Eu trabalhava na empresa da família. E eu passava, eu saía muito cedo de casa para abrir a empresa. E quando eu voltava, elas estavam indo para a cama. Meu marido tinha consultório odontológico. Então, ele levava para o consultório, ele levava para o salão. Elas eram mais grudadas a ele do que a mim, na verdade. E quando ele ficou doente, eu vi o sofrimento das meninas. Das três, eu vi o sofrimento. Foi muito grande. E quando a gente perdeu ele, elas, o mundo delas, elas ficaram sem chão, né? E eu vi tudo aquilo. Eu sofria, lógico que eu sofria. Eu chegava na minha casa, no meu apartamento, eu não subia. Eu ficava no carro, eu chorava lá no carro. Porque eu sabia que quando eu subisse, eu ia ter que cuidar delas. Então, naquele momento, vendo aquele sofrimento todo das minhas filhas, eu pensei, no que depender de mim, elas não vão mais sofrer. Não vão mais sofrer. Nada mais vai acontecer. E é interessante, porque eu estava lendo, eu estava vendo o filme, não sei se vocês viram, o filme Nemo. O pai do Nemo fala para a Dori. Não, mas eu prometi que nada vai acontecer com o meu filho. E a Dori fala assim, nossa, mas que promessa esquisita. Aí ele, por quê? Mas se você prometer que nada vai acontecer com ele, nada vai acontecer com ele. E depois eu fiquei analisando isso. Como que eu posso privar as minhas filhas de sofrer? Porque se é o sofrimento que faz a gente crescer, que faz a gente desenvolver, o que faz a gente ficar preparado para a vida e para o futuro? A vida não é uma festa. Sofrimentos acontecem. Mas na época, eu achei que eu estava fazendo a coisa certa. E eu passei a dizer sim para tudo. Tudo que elas queriam fazer, comprar, ir, era sim, 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 sim. Na minha casa não existia, não. E com isso, as coisas foram se perdendo de controle. Não existia mais hierarquia na minha casa. Eu passei a ser uma amiguinha de escola. Eu me desdobrava para fazer as vontades. E ainda assim, elas estavam sofrendo. Só que agora, elas não estavam sofrendo só pela perda do pai. Mas elas estavam sofrendo pela perda da mãe. Foi difícil. Jonathan chegou nessa fase e pôs a ordem da casa. Vai para o céu, com certeza. Eu não teria conseguido sem ele. Isso aí é o certo. Eu nunca teria conseguido. Foi uma fase bem difícil. Jonathan foi bem persistente. E eu devo muito a ele por isso. Hoje elas estão bem. Hoje elas entendem o que é uma hierarquia. Hoje elas entendem que se elas quiserem sair para qualquer lugar, elas têm que pedir. Uma tem 16, outra tem 17, a outra já casou, graças a Deus. Mas as coisas melhoraram na minha casa. Graças a Deus, né? Eu só queria falar isso para vocês, porque o que acontece? A gente não erra porque a gente quer errar. A gente não faz as coisas pelo nosso filho porque a gente quer fazer, porque a gente é boba. Ah, eu vou fazer. Não, a gente faz porque a gente está achando que está acertando. Está achando que está fazendo o bem. Foi por isso que eu quis falar para vocês isso. Eu achava que eu estava certa. Elas estavam sofrendo demais. Mas todo sofrimento tem que ser passado, seja ele qual for. É isso que faz a pessoa que a gente é. É só um minutinho que eu me perdi aqui, né? Achei, já me achei. Gente, desculpa. Então, qual é o modelo ideal? O ideal é manter essa democracia familiar que foi conquistada muito bem-vinda. A criança pode se expressar, mas eu trazer de volta o respeito, a disciplina, as normas, as frustrações. Porque, na verdade, eu não posso dar tudo o que elas querem. E mesmo que eu pudesse, não seria o certo. Eu vi no Facebook essa semana uma mãe comentando, super chateada, porque Facebook agora as pessoas desabafam, virou terapia. E a pessoa estava desabafando lá, falando, gente, eu estou com um problema seríssimo. Me prometeram um filhotinho, um gatinho. E eu falei para minha filha que ia vir o gatinho e eu não tenho mais o gatinho para dar para ela. Ela está super frustrada. E eu li aquilo e pensei, qual o problema dela estar frustrada? Conversa com ela. Fala, olha, isso acontece, a vida é assim, eu vou atrás de outro. Né? Então, assim, hoje os pais, eles perdem a cabeça quando vê que o filho está frustrado. Como se isso fosse um mal, desculpa, um mal terrível, entendeu? E, na verdade, a frustração é uma coisa saudável. Porque vai evitar, quando tiver adolescente, que o namorado terminar, de se matar. É uma coisa saudável. O Alexandre está balançando a cabeça ali. Eu estou adorando quando você se choca e você começa a falar dessa forma. Ele é muito mais natural. Se dá seu papel. Se dá seu papel. Está ótimo. Vamos lá. Vou continuar, então. Eu acho que aqui eu já falei. Ah, tá. Outros fatores que afetam na relação familiar, que é o tempo, a falta de tempo e o cansaço. Eu vou ler um pouquinho. O mundo está corrido. A gente, na verdade, às vezes eu tenho a sensação que a gente está vivendo numa selva. A gente sai de manhã para trabalhar e luta com 10 mil leões e volta para casa. Então, a gente não tem tempo. A gente precisa do dinheiro aqui. Aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, eu acho, pelo menos para mim foi assim, aqui é uma coisa mais difícil porque você ganha por hora. Então, você tem que trabalhar. Você tem contas batendo na sua porta. E com isso, o que acontece? Para manter um padrão de vida, a gente trabalha bastante. Aí, quanto mais você ganha, mais você gasta. Quanto mais você gasta, mais você trabalha. E com isso, menos tempo você tem com a família. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui é, será que o que nossos filhos precisam mesmo? Porque se falar assim, o que eles querem? Claro que eles vão querer um iPhone, uma viagem, ir para a Disney. São crianças, é isso que eles vão querer. Mas o que eles precisam mesmo? É do último iPhone? É de ir para a Disney todo fim de semana? É daquela roupa de marca? É isso que eles precisam? Sobre o cansaço. Como eu falei, a gente vive numa selva. Então, é claro que a gente está cansado. O cansaço é físico, é mental, é emocional. Mas, ainda assim, se a gente parar, respirar, a gente vai ver que a gente pode ainda ter um pouco de tempo para os nossos filhos. Eu vou contar mais uma historinha, tá, gente? Prometo que é a última da minha vida também. De novo, estou falando, eu nem trouxe as minhas filhas hoje, porque eu não queria expô-las. Então, elas ficaram em casa. Estou falando isso porque eu acho que a gente aprende com o exemplo do outro. Abre os nossos olhos, porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem na casa do vizinho, mas não na nossa. Mas, sim, acontece na nossa. Quando eu me mudei para cá, eu cheguei aqui já empregada. Então, uma semana depois, eu estava trabalhando já. E eu comecei a trabalhar na padaria do meu irmão. Ela ainda era pequena, não tinha muito movimento, então eu não ficava muito tempo lá. Eu entrava oito horas, dava onze horas, meio-dia. Eu estava indo embora. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando, graças a Deus, né? A padaria foi crescendo e foi melhorando e foi tendo muito cliente. E eu comecei a trabalhar muito mais. Então, eu comecei a entrar de madrugada, eu entrava às cinco horas da manhã e eu trabalhava até às cinco da tarde. Eu chegava em casa exausta. Eu sentava no sofá e dormia. Literalmente, eu sentava e, puf, apagava. E isso foi durante algum tempo da minha vida. E um dia eu estava trabalhando e me ligaram da escola da minha filha, da minha filha caçula. Falando que eu tinha que ir para a escola naquele momento. Eu fui. Cheguei na escola, tinha um policial me esperando. Ele me levou para uma sala, tinha uma intérprete e tudo mais. E ele falou para mim assim, Você sabia que a sua filha está se cortando? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de vergonha porque eu não sabia. Eu não vi. E eu me perguntava, como dentro da minha casa eu não tive tempo de ver a minha filha? Eu não tive tempo de ver que a minha filha estava precisando de ajuda? Como? Eu via que ela estava sempre de agasalho. Como? Como? Como eu deixei isso acontecer? A culpa era tão grande que eu não sabia lidar com aquilo. Eu chorava, eu comecei a chorar. Ele olhou para mim e falou, Olha, eu estou vendo que não é um problema com você. Então, eu não vou internar a sua filha. Mas ela vai ter que passar por psicólogos e tudo mais. Aqui nos Estados Unidos, eu fiquei impressionada com isso porque eu mal saí da escola com a minha filha, já estava um psicólogo na minha casa. Esperando a gente. Foi a primeira reunião com todos da família. Por que eu estou falando isso para vocês de novo? Fiquem atentos com seus filhos. O fato deles estarem sorrindo não quer dizer que eles estejam bem. O fato deles estarem dentro de casa não quer dizer que eles estejam protegidos. Existe internet. É muito fácil se perder na internet. Eu tive que mudar várias coisas na minha casa. A gente teve que fazer vários tratamentos com a minha filha. Hoje, ontem eu até comentei com o Jonathan. Tem um ano que a minha filha não tem uma crise. Graças a Deus. Ela não tem uma crise há um ano. Mas foram anos difíceis com ela. Então, só estou dizendo isso para vocês ficarem atentos. Às vezes a gente pensa, ah não, eu vou no centro. A minha filha vai no centro. Imagina, gente, né? Não é bem por aí. As coisas acontecem com todo mundo. A gente está acabando. Já posso respirar. Vamos lá. Questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento. Para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Quando falamos de uma criança, na verdade estamos falando de um espírito que pode ter milhares de anos. Centenas de encarnações. E já tem uma bagagem adquirida no decorrer da sua evolução. Estando no corpo de criança e passando por todas as etapas reencarnatórias já citadas, a criança estará mais receptiva a receber novas lições e formação que os pais vão lhe passar. Como por exemplo, um espírito que tenha uma tendência má ou algum vício adquirido em outras encarnações, tendo recebido uma educação moral e espiritual de seus pais, No momento que essas tendências aflorarem, este espírito vai entrar em conflito pelas boas lições que recebeu dos pais. Em muitos casos, não cometendo os erros por saber que é errado. Por isso, vemos a importância de estar trazendo os nossos filhos na evangelização, querendo ou não. A importância de fazer evangelho do lar e chamá-los para sentar em volta, para participar. Pede para ler uma passagem. Pergunta se tem alguma dúvida. Vocês entenderam? Vocês querem comentar? Em casa a gente faz isso com as meninas e cada hora sai uma coisa diferente, né amor? Uma perguntinha que pode parecer boba, mas que abre para uma discussão muito maior. É esse momento que a gente tem que estar fazendo isso. A verdade é que os nossos filhos, eles estão expostos a várias influências, como música, filmes, séries, amigos e até da sociedade. E é no momento que eles estão na evangelização, que eles vão receber valores que ficarão para a vida inteira. É o último. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Bom, acabamos. Eu só queria dizer o seguinte. Já que eu tenho um tempinho, né? Alexandre falou que eu tenho um tempinho, então eu vou usar esse tempinho. Estar aqui fazendo isso foi muito difícil. Eu comparei como pegar uma aranha. Eu tenho aracnofobia e eu falei para o Edson, eu falei, eu estou pegando uma aranha agora. Foi muito difícil. Então, assim, Etienne, não dá mais, porque senão o Jonathan vai terminar comigo. Ele vai se separar. Porque eu surtei algumas vezes, eu perdi o cabelo. Vocês podem ver, ó, perdi o cabelo. Então, assim, mas ao mesmo tempo que foi muito difícil, eu fico muito grata pela oportunidade. E é isso. Obrigada. Eu queria falar uma coisa. Eu queria te agradecer por você ter dividido com a gente coisas que eu sei que são muito íntimas e pessoais. E pelo exemplo que você dá semanalmente para nós, trazendo suas filhas aqui. Porque a gente vê, muitas vezes, que elas não estão aqui por vontade própria, mas você e o Jonathan, como pais dedicados, que tem como finalidade educar, trazem elas e fazem com que elas permaneçam aqui no apoio e no recebimento do que a espiritualidade tem para dar. Muito obrigada por dividir isso para a gente, que eu sei que foram momentos difíceis da sua vida, e que para a gente que está ouvindo, serve como alerta e como inspiração. Obrigada. 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 Obrigada.